Olá, esse vídeo é pra você que deseja ter um cabelo único. Se você quer ter um cabelo único, seja natural, seja do jeito que Deus te criou, ok? Agora, se você não quer ter um cabelo único, se você quer fazer parte de um padrão, se você quer ser igual a um monte de pessoas, imitar um modelo que é colocado sobre a sociedade de como devemos ser, de como devemos nos apresentar, como deve ser a nossa aparência, se você quer ser assim, igual as outras pessoas, faça chapinha, usa implante, mega hair, faz alisamento, coloca as químicas, tinturas, as coisas mais bravas que você encontrar por aí. Poderá estregar o seu cabelo, poderá ser prejudicial à sua saúde, né? Tem as consequências. Ah, mas eu sou careca. E daí, você é careca? Deixe a sua careca com o seu brilho. Faça o melhor. Peça a Deus o brilho dele para você e que a sua careca tenha um brilho, um brilho abençoado. Valorize a sua careca e também não se apegue a apenas uma parte do seu corpo. Nosso corpo, ele é complexo. Ele tem uma variação de partes. Tem cabelo, tem ombro, tem pé, tem panturrilha, tem costa, tem várias partes. E não é só o cabelo. Você pode tratar da sua pele, você pode tratar da sua voz, você pode tratar de diversas coisas, talentos, habilidades. Você pode, de alguma forma, investir em você. Investir na sua saúde, investir na sua apresentação, investir nos seus dons, nos seus talentos. Você pode, de alguma forma, edificar a sua vida. Com Deus, nós conseguimos atingir, eu acredito, o melhor para a nossa vida, em todas as áreas. Eu acredito assim. Então, é isso aí. Ok? E quem disse que uma boa aparência é um short curto, uma saia curta, para homem, uma camisa mostrando o braço forte, apertadinha. Quem disse? Eu não gosto de nada disso. E, com certeza, deve ter meninas e meninos que também não curtem nada disso. Sensualidade. Isso não é legal. Vai, mais uma dica aí. Drogas, esteroides, anabolizantes, também são substâncias químicas prejudiciais à saúde. Às vezes, tem um efeito muito bruto, muito forte, incha, da mesma forma que a substância química no cabelo alisa, faz ele ficar escorrido. Mas eu não curto nada disso. Anabolizante, esteroide, corpo inchado. Para mim, quanto mais natural, melhor. Assim, do jeito que Deus nos fez. Então, não me leve a mal se eu falei alguma coisa que você possa não ter gostado, mas eu mandei a minha real. A minha opinião. Tá legal? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.